Em 2003, tropas das Forças Especiais Britânicas estão encurraladas no Iraque e pedem ajuda para dois caças F-16, que conseguem salvar as tropas somente com o barulho dos seus aviões. Em uma noite de março de 2003, Forças Especiais Britânicas participaram de missões no Iraque, mas em uma das missões, em específico com 52 soldados britânicos, acabaram caindo em uma armadilha. Mais de 500 inimigos conseguiram encurralar as Forças Britânicas, e a sua única opção seria pedir suporte aéreo. Dois caças F-16 foram acionados, só que era tão escuro que nem a visão noturna dos pilotos conseguiam identificar onde as tropas estavam. Então, eles não poderiam ajudar, com receio de acertar aliados. Mas, de acordo com o que o combate se movimentava, eles começaram a escutar via rádio. Então, os pilotos tiveram uma ideia, usar a energia sônica dos aviões para ajudar as tropas. Eles acabavam subindo a altas altitudes com os jatos, e desciam em altas velocidades, mergulhando, para quebrarem a barreira do som. Com isso, Sonic Boom dos aviões eram criados, com a intenção de amedrontarem os inimigos. Com essas manobras, eles acabavam criando uma onda de choque tão grande, que as tropas inimigas começaram a confundir com bombas, sendo jogadas pelos F-16. Assim, eles começaram a recuar e fugir com as ondas de choque, e as Forças Especiais Britânicas conseguiram recuar. Os pilotos de F-16 acabam saindo da área, devido a avisos de mísseis chegando. E só descobriram que conseguiram ajudar os seus colegas, quando chegaram de volta para a base. Curta esse vídeo e me siga.